Nós vamos ter uma reunião com o ministro Mantegui hoje é tarde. Eu vou tentar, de todas as formas, trabalhar para que a gente encontre um caminho de um acordo para que a gente vote no plenário, só falta uma votação. Não dá para a gente ter feito toda essa caminhada agora e parar em última hora. Era melhor não ter começado, porque quando você começa a alteração de uma regra importante como essa, os empresários param de investir, foi isso que aconteceu. Se a gente não vota isso, as regras não vão ficar claras e a gente vai continuar tendo um empecilho importante para novos investimentos. A gente sabe que investimento hoje no país é a palavra mais importante. Nós temos que ampliar os nossos investimentos. Então, nós vamos tentar, de todas as formas, como o presidente Takai, tentar argumentar com o governo para salvar a reforma do ICMS. O que está travando é realmente a proposta que o governo não concorda ou é o projeto de lei que está na Câmara da indexação da dívida dos Estados? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a gente poderia ter um outro caminho em relação ao projeto de lei complementar que está na Câmara. A gente pode, por exemplo, recomeçar pelo Senado. Tem um projeto de lei complementar do senador Paulo Bauer, que o senador Armando Monteiro é o relator. Está com o relatório pronto, que fala ali com validação do CONFAES. Podemos começar a coisa da dívida também aqui. Tem um projeto do senador Luiz Henrique. Então, se está com problema na Câmara, político, a gente pode começar pelo Senado. Eu acho um erro a gente parar agora.